Em Lucas 9, de 51 a 56, amém? Lucas 9, versos 51 a 56. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou-lhe semblante a intrépida resolução de ir a Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para vos preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decididamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, Vós não sabeis de que espírito sois. Eu vou repetir este trecho. E Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-la. Esse texto, ele segue a linha. Como cada evangelho, ele foi escrito com uma finalidade. Nós temos, por exemplo, o evangelho de Mateus, que vem mostrar o reino, o reino do Pai, o reino em que o Cristo de Deus, ele é aquele que se apresenta reinando no mundo. Tanto que nós pegamos trechos de Mateus, que ele fala, é chegado o reino de Deus. Quando nós vemos aqui, Marcos, ele é o servo que faz a vontade do Pai. Em João, é o Cristo que é o próprio Deus. Em Lucas, a toada que ele é escrita, ele é escrito como, tendo por ênfase, apresentar o Cristo como sendo o conciliador. E Cristo sendo o conciliador, quando nós lemos cada evangelho, nós temos que ter firme, que cada um tendo essa finalidade, nós temos que ler os textos que aqui se apresentam e tentar compreender, tentar assimilar qual é o liame que liga a vontade de Deus àquilo que foi escrito. Então, tendo em vista isso daqui, a ênfase do Cristo como o reconciliador, nós vamos ver que algumas das parábolas aqui desse livro de Lucas só fazem parte desse próprio livro de Lucas. E esse texto que nós lemos, ele não é encontrado em outra parte da Bíblia. E ele fala sobre esse momento em que os discípulos que ali estavam com Cristo, e Cristo, ele faz um convite, na verdade, para os discípulos logo atrás, em Lucas 9, 23, ele falou, ó, quem quer vir após mim, siga-me. Lucas 9, 23, ele faz um convite que ele estava já disposto a ir para Jerusalém. E o que é interessante nesse trecho, é que essa passagem que está aqui, lá no verso 55 e 56, e disse, vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do homem veio, não veio para destruir as almas dos homens. Esse trecho, na Bíblia de alguns de vocês, deve estar entre colchetes. Vocês viram isso, que está entre colchetes? E o que que quer dizer esse texto, que ele está, essa observaçãozinha de que ele está entre colchetes? É que nos escritos mais antigos e mais confiáveis, esse texto, ele não é encontrado. Uai, Márcio, então você vai ministrar sobre um texto que pode não estar nos escritos da Bíblia? Isso é verdade? Que foi inserido posteriormente aos manuscritos mais antigos? É isso que você está dizendo? Sim, é isso que eu estou dizendo. E por que você o faria, Márcio? Eu ministro sobre esse texto, porque, embora ele não esteja nos escritos mais antigos, e haja essa observação em colchete, esse texto, ele está de acordo com o espírito do Evangelho. E um pouco atrás, ele vem mostrando toda dúvida que se apresentava do Cristo como sendo aquele que é o reconciliador.